Agora, iremos dar início a nossa aulinha de português, onde vamos estar trabalhando o conteúdo, palavras que indicam mais de um elemento. Vamos para a nossa trilha pedagógica. Conteúdo, palavras que indicam mais de um elemento, né? Vamos estar trabalhando aí o plural, tá? Iremos realizar as atividades das páginas 25, 26 e 27 do nosso manual do aluno. E os objetivos dessa aula são estabelecer relação entre palavras no singular e no plural, sem uso de nomenclaturas, tá bom? Reconhecer a escrita de palavras no singular e plural, em diferentes contextos. Vamos lá, tia, singular e plural, explica aí. Singular e plural são flexões gramaticais para indicativo de número de substantivos e adjetivos. Enquanto o singular indica um ser, como por exemplo, peixe, ou um conjunto cardume, o plural indica mais do que um ser, ou seja, mais do que um peixe. Então, a gente utiliza a palavra peixes. Tem um peixe, peixe. Tem mais de um, peixes. Percebeu a diferença? No final de peixes, vai ter sempre o acréscimo aí da letrinha S, tá? Vocês, aos poucos, vão aprender outras formas de plural, tá bom? No momento, vamos lá entender um pouquinho do que é o plural. E aí tem, a inflexão da maioria das palavras para o plural ocorre por meio do acréscimo da letra S. Exemplos. Bala, balas. Atraente, atraentes. Troféu, troféus. E aí, eu tenho uma bola, então você pega a minha bola, mas eu tenho mais de uma bola e eu quero que pegue elas. Então, pega aí minhas bolas, então eu tenho mais de um, foi para o plural. Cadeira, quando se tem um, quando se tem mais de um, cadeiras. Percebeu que foi acrescentado S? Relógio, relógios. Borboleta, borboletas. Parafuso, parafusos. Então, o plural, ele indica mais de um. O singular, que só tem apenas um. Então, vamos para a nossa atividade. Página 25, na ponta da língua. Urbano e Ita haviam feito uma lista de coisas iguais que possuíam e que queriam trocar com outras crianças no dia da feira. Veja a lista de cada um deles. E aí tem do Ita um carrinho, uma bola, uma peteca, um robô, um livro. Olha só, ele tem tudo de um, né? Já o nosso amigo urbano tem mais de um. Olha só, ele tem dois carrinhos, três bolas, duas petecas, dois robôs e quatro livros. Percebeu que a lista do nosso amigo Ita está no singular e é do nosso amigo urbano no plural? Perceberam também que no mundo urbano se acrescentam as mesmas palavras a letrinha S no final? Justamente por isso, porque a letrinha S indica o plural das palavras, ou seja, tem mais de um, tá bom? Primeiro, quem fez mais trocas, urbano ou Ita? E o porquê? Segundo, leia em voz alta cada uma das palavras das duas listas. Terceira questão, que diferença você percebeu entre as palavras? Quarta, escolha um objeto de cada lista acima e escreva o nome deles e desenhe a quantidade de cada um. Você vai colocar o nome, tá? Do objeto que você escolheu no quadro acima e abaixo onde os nossos amiguinhos você vai desenhar, tá bom? Vamos lá, página 26, questão de número 5. Anitta e Marina também fizeram suas listas, completa a descrição das imagens. E aí você vai ver de um lado a nossa amiga Anitta e do outro a nossa amiga Marina. E aí a gente vai ver que a nossa amiga Anitta tem tudo em uma quantidade, ou seja, vai estar tudo no singular. Lá, já da nossa amiga Marina, tem 2, 3, 4, então as quantidades são maiores que a da nossa amiga Anitta. Então a delas vai estar no plural. Vamos lá, da Anitta, 1 patinete. Da nossa amiga Marina, 2 patinetes. E aí você vai completar, tem a boneca e tem a corda. Então completa aí tudo bonitinho, singular e plural, combinado? Questão de número 6. Massaru levou alguns livros para trocar na feira, em vez de brinquedos. Descubra quais ele levou, pintando os títulos com palavras que indicam mais de um elemento. E aí tem 6 opções. Cinderela, os 3 porquinhos, o patinho feio, caixinhos dourados, a bela e a fera e os 3 cabritos. Você vai pintar somente aqueles que indicam mais de um elemento, ou seja, aqueles que estão no plural. Página 27 para a gente concluir. Questão de número 7. Além de levar uma boneca para trocar, Emília levou outros objetos. Descubra quais. Desembaralhando as sílabas para formar seus nomes. E aí vai ter umas sílabas embaralhadas aí. Tudo coloridinha, bonitinho. Dentro de quadros diferentes. E vocês vão estar o quê? Desembaralhando essas sílabas e escrevendo as palavras. Então, prestem bastante atenção. É o momento de colocar a leitura em prática também. Não que a atividade em si toda não tivesse que ser colocada. Tem. Cada palavrinha vai juntando as sílabas e vai fazendo a leitura. Mas esse momento é maravilhoso. Você vai juntando. P com E. P. L-H-O-S. L-H-O-S. E-S-E-S. Então, E-S-P-E-L-O-S. Tá? Então, quando você juntar as sílabas, quando você consegue identificar as sílabas, fica mais fácil de vocês fazerem a leitura da palavra. Tá bom? Terminada a tarefinha aí. O que é que deve ser feito? Tirar uma foto e postar lá no grupo para a tia estar acompanhando vocês. Tem dúvida? Chama a tia Elizabeth que ela vai tirar toda e qualquer dúvida. Eu estou disponível para vocês. Tá? Então, não esquece de chamar a tia. Tá bom? Por hoje é só, meus amores. Encerrando por aqui. Beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.